Música A liderança do PSD traz até você um resumo das principais ações dos deputados da bancada aqui na Câmara. Confira agora no Parlamento PSD. O plenário concluiu a votação da chamada PEC do Pacto Federativo. A medida proíbe a transferência, por parte da União, de encargos aos estados, municípios e Distrito Federal sem que antes haja previsão de repasse dos recursos para custeio das ações. Para o deputado Joaquim Passarinho, é importante pensar na fonte de custeio antes de propor um projeto. Todos os projetos que nós fazemos aqui, que são implantados no município, porque o cidadão mora no município, eles acabam gerando despesa ao Executivo Municipal. E normalmente as leis não dizem onde vai o dinheiro. Então o importante é que a gente possa, ao criar a despesa, também arrumarmos receita para que a gente mantenha esse respeito. O Pacto Federativo é justamente isso, respeito entre os entes. Música Projeto que mantém por 20 anos os contratos dos permissionários de lotéricas foi aprovado pelo plenário da Câmara e segue para apreciação do Senado. O autor da proposta de manutenção dos contratos comemorou a medida que beneficiará mais de 6 mil lotéricos. Os lotéricos de todo o Brasil viviam uma amargura muito grande. Estavam ameaçados por uma concorrência, desrespeitando as normas existentes. O Tribunal de Contas via pressionando a Caixa Econômica Federal para proceder à concorrência. E através de um aviso, a Caixa já havia começado a fazer os chamamentos. Com a aprovação deste meu projeto, que agora vai para o Senado, e espero que seja aprovado já na próxima semana lá. Existe também o compromisso do governo de sancionar, dar tranquilidade para os lotéricos, pelo menos mais 20 anos à frente, após 2018. Música O relatório do deputado Sostenes Cavalcante ao projeto de lei complementar que aprimora a chamada PEC da Bengala também foi aprovado. De acordo com o texto, os servidores públicos da União, Distrito Federal e estados e municípios que se aposentarem compulsoriamente aos 75 anos, receberão seus proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado. Nós tivemos a oportunidade de estender o benefício da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos para os servidores do Judiciário Municipal e Estadual, para os servidores de forma geral, de todas as categorias. E, de maneira específica, ontem nós acatamos duas emendas de plenário que foram também aos diplomatas e aos membros da Polícia Civil. Com isso, nós estamos dando uma grande contribuição à Previdência Social e também valorizando os brasileiros que, de maneira legítima, querem continuar desempenhando suas funções em prol do Estado brasileiro. Seminário realizado para debater o fomento do turismo no Brasil reuniu parlamentares e diversos representantes do setor. Ao analisar a conjuntura atual e propor novas alternativas, o coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo ressaltou que a atividade pode ajudar a economia brasileira. O turismo vai ajudar a salvar o Brasil da crise. Eu tenho batido nessa tecla e nós estamos mostrando para todo mundo o potencial do Brasil, do turismo, da gente fazer o turismo interno com o dólar alto para melhorar a economia brasileira. O brasileiro conhecer o Brasil e gastar nos hotéis, restaurantes, no comércio, enfim, tudo que se promove o turismo. E trazer turistas estrangeiros, principalmente agora, nesse momento, que o ano que vem vão ter as Olimpíadas. Na semana em que é celebrada a luta em defesa das pessoas com deficiência, a Câmara dos Deputados lançou o Prêmio Brasil Mais Inclusão. O idealizador da premiação explica que a ideia é reconhecer empresas, entidades e personalidades que desenvolvam ações em prol da inclusão de pessoas com deficiência. A gente está abrindo um novo canal de comunicação com os deputados, com os senadores para indicação, mas também com a sociedade civil, através do E-Democracia, para que você possa participar e incentivar aqueles que cuidam, incentivam e trabalham, de fato, para uma maior inclusão no nosso país. Participe dessa premiação, vamos mostrar para o Brasil que a gente quer fazer a nossa parte, incentivar os estados, os municípios brasileiros, para que políticas de acessibilidade se tornam realidade no Brasil cada vez mais próximo. Termina agora o resumo com as principais ações dos deputados do PSD aqui na Câmara. Confira todas as notícias em nosso site e em nossas redes sociais. O Parlamento PSD volta na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho